Tu não tá aparecendo aqui, é por isso que não dá pra te convidar Mas não dá pra te convidar que tu não tá aparecendo Eu não tenho corombé, entra aí corombé E os dentinhos podres dele então, atrás da máscara? Igualzinho né, tu já viu o filme Massacre da Serra Elétrica? Eu só achei que a máscara ficou muito branca Saca, eu acho que a máscara podia ficar um pouquinho mais escura É pele, pois é, tinha que ser mais um pouco cor de pele e tal Ficou muito brancona, parece maquiagem Ó mano, veio um adesivo e um hebreu igual mano, os caras deviam ter colocado um bloco finalizador Também acho, pra todos esses assassinos aí Nossa, imagina um arrancando a cabeça com a serra, mó da hora Ou esse aqui, o cara colocando aquela máscara que expoca a cabeça? Nunca vi muito o filme do Gals Mortar Eu nem sei qual que é esse Nossa mano Nunca viu nenhum? Eu assisti alguns pedaços assim mano, nunca peguei para assistir o filme Tu já viu o primeiro? Eu assisti alguns pedaços mano, eu me dei um segundo lugar e toa a mão numa caixa Meu Deus do bagulho, importa que a mão Pratiquem enquanto podem, a gente vai mobilizar daqui a pouco Esse sniper aí, ele é viado Viado É sim né Dokken Eu fui ver lá o... Ô sniper, tu... Tu não vai... Quer fazer mais aula de inglês sniper? O aquecimento acabou, hora de começar isso Quer? Começa corrigindo o nome desse teu clã que tá errado lá Ghost não se escreve daquele... Ghost não se escreve daquele jeito lá É G H O S T Não é G O S H T G O S T H O H T G O S T H O H T É porra... Corrige que dá tempo Corrige para quando eu chegar lá para checar de novo e falar que eu tava errado Não é G O S T H E A C Não é G O S T Não é G O S T T H O H T H O H T H O H O H T não é o do zumbi não vai tomar no cú mano que porra é essa porra a gente acabou de ganhar mano zumbi viada não o que que tem ai quebrei a perna quebrei a perna vou morrer foi eu quebrei a perna no ar aí cair quando caiu já morri eu me joguei de um canto que não deu para puxar se prepara para a luta você é o próximo e aí e você volta para a linha de frente Não, gente, eles, ou capuz o objetivo. Obreuinho não tá pegando ninguém, cara. Pegou, pegou. Prepararam pra remobilização. Mano, era eu e o cara no lag aqui e eu ganhei. Falando, eu tava falando que esse modo, toda vez que eu ligo ele, tá muito lagado. O meu também tá. Qualqueria de um não tem aника. Ah, não tá, já. Ele é um prazer, mas não tem a vergonha. No lugar de um não tem a vergonha. Qualqueria de um não tem a vergonha. Não tem a vergonha. Gostaria de ir embora. Tchau, dope. Gostaria de uma pelas e roda. Gostaria de um caderninho, tá. Me também não tem. Preciso de cobertura O cara tava com uma arma bacana Desce porra Ai ta pulando na gente Tá ali embaixo Tá ali embaixo Por aqui Marcando inimigo O outro ficou em cima Temos que ir pra zona segura Aham Mano, ta um lag muito cabuloso velho Aceita blindagem corporal Caralho Caralho, mas ficar triste no par da sombra Eu que da hora ficar passando Time, a play A gente meteu pedra aqui Porque O gás vai vir Mano, vamos cair aqui pra gente Comprei a porra da menina Caralho 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 A gente tem que ir Caralho Mona É o 1 ou 6 Caralho Então, o jogo tá pesado, mano. O jogo mostra o jarra para tudo aqui, velho. Não para, mano. Tu vai morrer para safe, viado. Eu tô te falando. Então, vai dar tempo de pegar a lupa. No máximo, lute se tiver no teu andar. Nossa, quando sai da casa, fica afeita. Tô indo. Estão avançando. Veículo inimigo. É, eu vi. Nossa, não repare nesse detalhe. Eu vou procurar. Vamos lançar o aeroporto. Vamos lançar o aeroporto para cumprir uma missão. Ah, não dá. Tá fora de fim. Olha o sapatinho do carinha da morte lá dentro do Ghost of Time. Parece um sapato de bailarina. Olha o cara fazendo curação, mano. Vai tomar bala. Calma aí, time. Vamos pegar esse helicóptero e comprar na nossa caixa. Vamos. Caixa de armamento indo até você. Deita, tá aqui. Deita, tá aqui. Já chegando. Nova zona segura localizada. Eu não. Tô vendo ninguém. Porque eu achei que vocês iam vir pra cá. Eu tava guardando o que era a extração, né? Achei que vocês iam pegar o de copo. Calma aí. Deixa eu pegar essa caixa aí. Vindo por aqui. Não é, mano. Eu falo pra comer com tudo do objetivo, papo. Pra ganhar aquele sentido. Pô, tu tem 10 dias, velho. Tem 10 dias pra te lutear. Vou ficar na cobertura. Vai. Vou de passageiro. Estão atirando na gente? É eu que estou atirando. Ah, eu sei que tu não teve uma infância. Legal, chegando. Marquei um contrato com extração de contrabando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar o meu filho. É lógico que alguém morreu por esse contrato estar aí, né? Pare de bom. Aliados na zona segura. Ah, fazer o que, né? Que que é vida? É isso aí. Já ganha aí, sim. Não é pobre, não tem medo. Bante inimigo acima. Bora, tem que te manter vivo pra chegar nessa porra. Não vamos trocar, vocês querem o contrato. Ah, meu irmão. Porra, tu matou o seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Quem foi que pegou o contrato, eu perguntei. Eu sei. Se eu acompanhar o meu filho, pegou uma daquelas. Mandando pra casa. Vai indo, vai indo. Vai indo. Soldado inimigo a caminho. Mas tu vai deixar eu sozinho? Não posso ir. Vai indo que eu preciso revitalizar isso. Eu sou, eu vou... Ah, não tá aqui no contrato. Vai chamar, não sei. Tem um time aqui no contrato, só. Esse é o cara, tá focando, gente. Esse é... Ah, tá focando. Esse é o cara, não é morrer, não é nada. Tu chamou o helicóptero? Não, foi o outro cara. Marca, tá roubendo. Ah, tô trocando, pra fazer o que é vir, né? Marca? Aviso. Aviso. Ataque a energia de base em uma casa. Vai também. É a fita. O que é vir, tá indo embora. O seu aliado entrou... O que é vir, vai garantir remobilização. O seu companheiro de equipe tá acabado. Voltando pra base. O que é vir? Cadê tu, caramba? Tu tá... Passa o manche. Passa o manche. Passa o manche. Eu tô aqui. Vou sair pro limpo aqui. Vai, base. Vou de passageiro. Deixa eu ver... Será que dá pra renascer ele aqui? Soldado inimigo a caminho. Vai do pé, gente. Não, cancela, cancela. Ae, acabou de passar um carro pra ele também. Dá-lhe aqui, ó. Lá no cantão. Lá no parque. Pousa em cima aqui ou não? Pousa em cima aqui ou não? Pousa em cima aqui ou não? Não, cancela. Não, cancela. Já que abriu o bunker? Foi a gente que abriu, não foi? Já chegando. Não. Ué, não foi nesse jogo que a gente abriu o bunker? Foi na outra. Comprar carne. Ei. É com vocês, hein? Compre ele, não tem? Compre. Estamos fora da sorte. Fiquem de ódio na vez. caixa de armamento indo até você, aqui tem vingagem, porta mano, olha, ainda bem que eu cancelei, eu ia dropar as duas caixas, ela vai tombar na minha porta, já né, porque essa loja tava aberta, vou ver se é um coletão aqui perdido, um colenão, tem, tem, dois, peguei um, tem três, oh, louco, corre Tim, antes que desapareça a promoção relâmpago, ai que cola né, bullet, alguém tem umas balas de sniper aí, não, eu tenho uma bala de bala, dá a munição aí, aqui ó, alto calibre aqui, dá trinta tira aí, só pra mim, ô caralho, vai lutear, mendigar na cadeia, lutear o que que o cara rapou tudo, ponte inimigo acima, preparando explosivo, tem duzentas balas, deixa que eu piloto, opa, opa, preparando explosivo, é, é, sem querer eu atirei no copo, tava colocando o C4 nele, e aí bastante grana, contrato de caçada marcado, ó dois carros vindo ali ó, veículo inimigo, veículo inimigo, veículo inimigo, veículo inimigo, paca, na cara, alto procurado eliminado, ótimo trabalho, pirumite com barique, pirumite com barique, não crê não para não, carro andando ali, tem que tentar, se aproximando, vão para a zona segura, e eu, tem que parar lá ainda? compra logo, compra logo, não para aqui não, caixa, caixa de bala não vai dar né, alguém tem caixa de bala aí não né, tem caixa de bala, levante aliado acima, começando barredura de radar, opa aqui tem um, tô indo, e aí vamos se adiantar logo, aqui, em movimento, tô indo, olha lá a parte do, vou por aí, vou com o tipo, vou ficar, vou ficar, acometido, já se aproximando, o alvo da caçada, foi marcado, mata ele, estamos fora, vamos ficar, olha o rei ali ó, bate rápido, e aí, não, não, tá no helicóptero, mas, você pode passar o toque, levantar, pô, é do helicóptero, é do helicóptero, é do helicóptero, não tem bala para ficar atirando o carro, não dá para erguer o helicóptero agora, atira, atira, pô, não tem um bala aqui, se eu puder afalar o seu carro, não tem como matar o carro, troca de lugar comigo, vai, sou, excelente, now que você pode passar, não tem um bala aqui, mas, estamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pois é, tem um sniper aqui. Vamos fazer o que a gente ia fazer, deixa esse cara pra lá, bora time. Chegou um cara aqui nesse prédio. Calma velho. Carro chegando, nova zona segura localizada. Vai me pegar, não vai me pegar. Caixa de armamento aliada a caminho. A cara vai dar certo dele no pé. Ah velho, vou voltar sai pra onde aqui ó. Lá pra onde a gente tava. Quase eu morro aqui mano. Entrou, vai entrar aqui. Aliados na zona segura. A gente tá sem tempo, abortar contrato. Deixa eu entrar aqui, o helicóptero tem coisa. Cadê o helicóptero? Tá do lado aí? Eu não vejo o helicóptero. Tô no teto. Veículo inimigo. Não me exporta, eu não tenho bala. Tem bala aí embaixo? Tem bala aí embaixo? Tem bala aí embaixo? Não. Pode sair pra ele fugir não. Só tem o do pente mais 30, mais 20 motos não viando. sai por quando eu sape. Volta! Cur Sesame! Abe apertando. Não tem mais pra onde vazar Você não tá se fechando, se salve Vou por aqui Vamos, vamos, vem aqui É, leve a coisa Uma baixa confirmada Matei os dois, matei o Leatherface e matei o Dig Sol Já se aproximando, vamos pra zona segura Vai me encostar aqui, pai, que não tem nenhuma bala Vamo a caça Vamo a caça Tá aqui, aqui um Casse envolvendo Pra zona segura, presto Joke, é nóis contra três, hein? Tá aí em cima da porra Já se aproximando, vamos pra zona segura Segura tá longe pra cacete, tá ligado? Uuuuh, filha da puta! Duas seguidas, caralho É nóis, mano Nossa, o pai deitou os dois e pegou o amigo pelo lado, meu Prrrrrr, porra Ainda bem que eles ficaram mirando em mim, hein? Já tá longe, tá longe, eu não sei pra cacete Já tá longe, tá longe, eu não sei se eu sou de mim Já tá longe, cara 2 em seguida Nossa, dá pra não ter ido lá usar os caras, esqueci